Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando o continuar de nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais Segue mais uma vídeo-aula bem legal do canal Outra dica relacionada a segurança Vou ensinar você a configurar o seu Windows Defender Para fazer verificações de vírus e ameaças no boot do Windows O procedimento é muito tranquilo, tá? Vamos supor, sei lá, que você mexer num arquivo de internet Acessou uma página e pegou um vírus bem ruim Que não consegue ser removido através da análise rápida do Windows Defender Então você pode configurar o seu antivírus Para fazer essa verificação e remoção direto no boot Sem necessidade de logar no seu sistema operacional Então vamos lá, o caminho é bem tranquilo Iniciar, certo? Configurações Atualização e segurança 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 do Windows Certo? Abrir segurança do Windows Aqui o que você vai fazer? Proteção contra vírus e ameaças E vai vir aqui, opções de verificação E vai escolher essa opção aqui Verificação do Windows Defender Offline Aqui a gente fala, alguns softwares mal intencionados Podem ser particularmente difíceis de serem removidos do dispositivo O Windows Defender Offline pode ajudar a localizá-los e removê-los Com uso de definições e ameaças pré-atualizadas Então o que ele vai fazer? Vai reiniciar o sistema operacional E vai começar a fazer a verificação Sem a necessidade de entrar no Windows 10 novamente Tá bom? Então fica mais excelente dica de segurança aí Tá bom galera? Você que gostou disso, seu joinha Para fortalecer o vídeo e o canal Você que gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos Tá bom? Isso é galera, um grande abraço Fiquem com Deus